Olá, seja bem-vindos ao canal Valdeci o Sonhador. Hoje vamos falar o que o universo está dizendo quando você acidentalmente morde a língua as coisas que acontecem conosco regularmente são muitas vezes atribuídas a mensagens espirituais por aqueles que acreditam. A contração do olho direito tem sido considerada um sinal de boa sorte na cultura egípcia, enquanto uma contração do olho esquerdo é um sinal de alerta para estar atento a qualquer azar no horizonte. Outro fenômeno corporal que é visto como uma mensagem espiritual é o zumbido nos ouvidos. Isso é conhecido por ser um sinal de mudanças energéticas em sua vida. Até mesmo espirrar é visto como sua alma deixando seu corpo apenas para retornar quando alguém diz te abençoe em algumas culturas. Morder a língua é doloroso, mas nada é pior do que alguém lhe perguntar, o que há de errado? Quando você está lidando com a dor inicial na boca. Mastigar sua língua não é por acaso. Embora desconfortável, pode haver razões espirituais para morder a língua. Qual é a razão espiritual para morder a língua? Superficialmente, morder a língua é uma inconveniência excruciante que a maioria de nós preferiria não passar. Mas além do desconforto físico, há motivos para morder a língua. 1. Você está em perigo. Morder a língua pode significar que você precisa estar ciente dos perigos ocultos que o cercam. Seja cauteloso em seus negócios. O perigo sobre o qual você está sendo avisado também pode ser interno. O universo está implorando para que você aprenda com seus erros do passado e os evite no futuro. 2. Você precisa se controlar. Se você tem falta de autodisciplina, morder a língua pode ser o universo dizendo para você assumir o controle de sua vida. Você pode estar lutando com excessos, drogas, álcool ou um relacionamento tóxico. Cabe a você descobrir onde está falhando e assumir o controle. 3. Alguém está falando pelas suas costas. Pode não ser você que precisa morder a língua. Alguém em quem você confia pode estar compartilhando com outras pessoas as coisas que você confidenciou. Você precisa descobrir quem é a pessoa não confiável em sua vida e afastá-la de você. Ao removê-los de sua presença, você se livrará da energia negativa. 4. Você tem que parar de mentir. Talvez você não se veja como um mentiroso. Talvez você esteja apenas contando pequenas mentiras inocentes que acredita serem necessárias. Se sim, pare. Morder a língua pode ser um sinal do universo de que você precisa parar de contar mentiras, por menores que sejam, e ser honesto com as pessoas ao seu redor. 5. Você está se livrando da energia negativa. A dor que vem ao morder a língua é um sinal de que você está no processo de liberar a energia negativa de sua vida. Agarrar-se a mais vibrações deixa seu corpo, mente e espírito em um estado doentio. Morder a língua sinaliza o último bloqueio enquanto você libera o negativo e se prepara para receber o positivo. 6. Você precisa parar de usar linguagem obscena. Dizem que as pessoas usam linguagem chula quando não tem nada inteligente a dizer. Xingar e usar palavras abrasivas também pode indicar que você está abrigando energia negativa. Deixar de lado os sentimentos de ódio dentro de você pode ajudar a limpar sua energia e liberar sua mente para falar de uma forma mais compassiva e amorosa. 7. Você precisa ficar de boca fechada. Você sabe como é. Alguém liga para você e conta algo que jurou guardar para si. Eles confiam em você para guardar para si mesmo, mas, como eles, você conta a outra pessoa. É hora de parar de trair a confiança dos outros. Tudo o que você jurou manter em sigilo deve ser mantido em sigilo. 8. Você deve observar suas palavras. Às vezes, as coisas que são ditas estão abertas à interpretação. O que é positivo para uma pessoa pode ser negativo ou desrespeitoso para outra. É importante que você considere como suas palavras serão recebidas ao falar com outras pessoas. Monitore seu tom e fraseado para não magoar os outros ou ser mal interpretado. O que significa quando você morde a língua durante o sono? Morder a língua durante o sono é um sinal sinistro de que em breve você poderá encontrar seu casamento em conflito e turbulência. Comunicação saudável, escuta ativa e compreensão podem ajudar a gerenciar qualquer energia negativa que se intrometa em seu relacionamento. O que a Bíblia diz sobre morder a língua? A Bíblia fala indiretamente sobre morder a língua em várias instâncias. Tiago capítulo 1 versículo 26 Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Esta é uma mensagem de autocontrole e disciplina, semelhante ao significado espiritual. É sobre saber o que dizer e quando dizer. Tiago capítulo 3 versículo 9 ao 12 Com a língua louvamos a nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os seres humanos, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem louvor e maldição. Esta passagem é semelhante às razões espirituais pelas quais você morde a língua e a mensagem que o universo tem para você. Estar ciente e cuidadoso de como você fala com os outros é reiterado. Estar ciente e cuidadoso de como você fala com os outros é reiterado.